Essa é a aldeia, é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Ele é enfermeira de Santa Catarina Já você não vai fazer um trocadilho avançado Você tá ligado, seu pensamento aqui tá lesado Porque ele é o caqui, te mata até no Dragon Ball Porque aqui é o caqui Você não vai fazer, é um fato que você faz por Bills Não é de Dragon Ball, eu sou igual a MV Bills E você não vai fazer, então chama Rifa Eu vou te matar no Naip e o Iskalipa E você não pega essa referência E pra te matar tem que ter paciência E nessa rima é um motivo Pode pá, que nessa ideia eu nem falo de soro Até porque é um motivo Pode pá de enfermeira de Santa Catarina Só que eu vou chorar de felicidade, é um choro positivo E aí gato, como que fica? Mata elen, mata elen, mata elen Aí Já era tio Você vacilão, agora você não vai na track Sabe como agora cê é moleque E é Dragon Ball, agora eu faço o rap Você é Saiyajin, não ligo que eu sou Saiyajin Persec Vacilão, você não manda bem Vai vendo que agora você não vai além Amigão, eu quero que você responda Mas dá dois passos pra luz pra ver se cê sai da minha sombra E o que é que você não pega Vai vendo que agora cê só nega Falou do Bills, agora eu não quero que trampa Mais dois quilos se engordar, você vai virar um champa Sabe que agora é devagar No microfone, sabe que é que não vai acompanhar Você é vacilão, eu faço o meu verso Hoje cê desaparece igual o sexto universo Barulho para cima do Ghost Barulho para cima do GAC 1 a 0 GAC Recomeça Ei família, todo mundo Uou, 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 uou Quer falar de TBZ, agora você vai perder, sai Viu como que agora te bato igual o Maito Gai Não vou falar de anime com você, não cai Olha a cara desse cara, vê se não vê muito hentai Sabe que você é devagar Agora não vai que você nunca acompanhar Disse que é o Whis, ele disse que é o Whis Você quis me ganhar, mas você só quis Sabe como que você é, Meretriz, autriz Sabe como que você é infeliz Agora cê não vai ganhar esse round Vou mostrar como que agora eu sou underground Se é pra falar de anjo Vou mostrar como que rimar agora é esbanjo Sabe como você não manda bem Você pode ser até de outro universo Mas você é vijão e não dá zamaço em ninguém E aí, mano, procede Opa, bata ele Bata ele Bata ele Falou de Dragon Boy, de Madivu, cê é de internet Na sua mente minha ideia prega que nem chiclete Cê não vai fazer essa não Até porque de Dragon Boy rimando você é vacilão Meu rap é celular, cê é de internet E mais minha rima é a C Eu voto nessa porque cê é de internet É celular, rima atualizada Eu sou Android 17 Porque cê não vai fazer, você é sequela E mano, não espera Minha rima que é bela Vai tentar, e mano, é isso mesmo É DBZ, merda é o que você tá dizendo Que suave pega referência Na sua mente aqui teve uma interferência Cê não vai fazer, o que que aguenta o que aconteceu Te mata, eu sou Goku e agora é o modo Deus Eu acho que foi fraco esse terceiro, hein família De verdade mesmo, mano Não gosta de contagiar, tá ligado Se o bagulho estiver daquele jeitão Mas chama pro terceiro Foi desse jeitão, mano Entendeu? Foi fraquinho esse terceiro Então vamos pra votação Barulho por as rimas do Agak Barulho por as rimas do Golce Então é terceiro, família Então vamos ajudar Por favor Aqui vai Agora que vai dar treta Você é o Madibu Com essa cara É o Madibuceta Agora você se repreende É o Madibuceta Madibuceta Cê não entende Eu tirei, não Ele virou a super escola de inglês Vai explicar porque rima na certeza Ele é freguês Porque é MC de internet Tito com o cabelão Vai sopar para a garboguete Eu sou o Soladim 3 Cê não vai somar Você é o Vegeta Pode começar a invejar Facilão Agora cê não vai deixar Porque igual ele aqui Cê nunca vai se comparar Cê quer falar de Vegeta Então vou instantes Eu vou matar esses MCs Que são principiantes Suave porque Cê é ruim É dragão bom Então aqui eu causo seu fim Ele quer causar meu fim Olha só a epiderme Você que é o Vegeta Mas você vira um germe Facilão Sabe que aqui você não soma Prepara que eu vim Pra que induz ao coma E mano, meu mano Agora é certeza Que no Frio Agora arrebento Provando que nas ideias Não é meu mano E mano, agora eu conceito E mano, você não vai aguentar Nem se você rezar pra um tempo Eu sou tipo um verme Eu vou te matar por dentro Vai me matar por dentro Tudo bem Olha só como que agora Cê não convém Sabe como aqui Você não se desenvolve Você é verme Vacilão Até que se cagar resolve Vamos lá Vamos lá Barulho para as rimas do Ghost Barulho para as rimas do Agak Não vou pedir de novo Vai ser mão Nossa, meu ouvido tá bugado Mãos para as rimas do Ghost Mãos para as rimas do Ghost Fica levantado Agora abaixa Mãos para as rimas do Agak Mãos para as rimas do Agak Visualmente deu Ghost, família Agora ergue pro Ghost de novo Só pra mais ver É, deu Ghost 2x1 Certo, família? Aleutasio Boa noite Boa noite